E vai direto pro Antispan, Danielu Gentili agora é tarde! Mais um Agora é tarde pela Band, pela Band News FM! Hoje teremos Diário Semanal, um resumo político cheio da zoeira, viu Marcelo? Também teremos uma entrevista com o doutor Michael Nova. Quem é o doutor? Eles conhecem! Vocês nem sabem quem é o cara e estão aplaudindo. Se eu falasse, é o cirurgião do Hitler, olha o que vocês aplaudiam. O Hitler operou? Não. Doutor Michael Nova é geneticista e escaneou o DNA meu e do mingau, não é? Agora é o seguinte, é o mesmo exame que a Angelina Jolie fez quando tirou as mamas. Ai meu Deus do céu! Será que o mingau vai precisar tirar as mamas? Fique aqui! Será que você vai tirar a papada? É difícil, viu? Ele tá soltinho, depois de onde que a mãe de santo falou que não vai morrer? Você viu a alegria? Agora tá com a mão livre pra carregar caixão de todo mundo. Tá, vambora. Domingau você tem que tá forte, hein? Nota que tá. As passagens de ônibus diminuíram no Rio e em São Paulo. Uma vitória de todo mundo que protestou, que nem o Mansfield, né? Eu fico, né? Você protestou, Mansfield? Ué, eu vou te falar que, assim, os 20 centavos tudo bem, mas você sabe que eu passei no centro e saí com plasma novinho. Eu tô em forma, viu? Tô em forma. Corri três quartelão com plasma nas costas. Pra você, valeu a pena o protesto. Valeu a pena, viu? Eu não sei de vocês, mas o meu momento preferido dos protestos ainda é esse aqui. Partiu a bomba! Gol! Brasil! Olha, eu vou falar uma coisa que eu e o Alex Baldin, chefe de roteiro daqui, também jogaram bomba no nosso pé e a gente saiu correndo, não fez isso. Mas jogaram com razão, né? Porque explodir vocês dois é um sonho de consumo da população. Mas agora que diminuíram as passagens, fica aquele vazio, né? Nós vamos reclamar do quê? É canja! É canja! É canja de galinha! Queremos cissiames na dança da motinha! É canja! É canja! É canja de galinha! Queremos cissiames na dança da motinha! É canja! É canja! É canja de galinha! Queremos cissiames na dança da motinha! Ah, vou chegar aqui? É... Diminuíram as passagens, não é? A reivindicação foi... Ela foi aceita, não é? A gente conquistou! O movimento popular conquistou e a gente não pode deixar de lutar! O Brasil vai mudar! Vocês estão reclamando do quê agora? A gente está protestando porque a gente quer a Tiziane dançando a dança da motinha! A dança da motinha! O Justus não está mais com ela! Não tem mais repressão! Abaixa a repressão! Abaixa a repressão! Tiziane, você é livre! Se o Justus faz sozinha... Se o Justus faz sozinha... Se o Justus faz sozinha... É casa! É casa! É casa! É casa de galinha! Podia ter aproveitado e dado um chega pra lá no galvão também E se você achava que as letras do sertanejo universitário eram insuperáveis Vem aí, um ritmo com letras mais idiotas ainda O sertanejo pré-escolar É, tem minha autoria a música Quero saber como é a letra primeiro, depois você coloca a música A E O, são das vogais Só isso? É Oba, vou aprender então Obrigado! Eu não acredito! Uma música de fácil assimilação Isso Então eu acho que ela vai vender bem Ah é? Você acha? O Gustavo Lima tem certeza. Desse jeito, o próximo passo vai ser o sertanejo analfabeto. Só com gemidos. Muda de assunto. Faça como os jornalistas do Brasil. Não tenha vergonha de mudar de opinião. Mais um protesto violento. E entraram em confronto com a tropa de choque da polícia. Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. As manifestações não têm nada de democrática. A manifestação que começou pacífica foi marcada por excessos da polícia. A polícia endureceu a repressão, agiu com violência. Dezenas de feridos, ações violentas da polícia. Manifestação a favor ou contra é democrática e precisa ser até protegida pelos governos. A partir de quinta-feira, com a violência maior da polícia, ficou claro que o movimento Passe Livre expressava uma inquietação que tardara muito no país. O espectador percebe as coisas. Você em casa não é tonto. Tonto a gente não é, viu, Geraldo? Oh, porque o cacaceiro pode até ser. E dependendo do nível etílico, a gente até entende que a polícia queira dar umas porradinhas. Não é não, ô, tchacnolha. Eu sou o cara. Só que não. Aluga a casa, pá. O cara quer fazer a piscina mecânica. Eu que alugo a casa, ele não tem nada a ver com isso. Ele bebeu uma, fica escutando o vizinho falar. Bebida é pro meu dinheiro. Tenho medo de ninguém. Mas, gente, você deve ser morta. Aí, não é assim não. Eu sou o franconelo de jame. Quer o CD? Eu peço pra vocês, sim. Ele é sempre assim ou não? Não, ele é uma moça. É só beber. Não é cachaça, gente? É, cachaça. É choc noia. É choc noia. Choc noia. É choc noia. É no fuga e fuma. Olha lá, vai, só que você. É bruxilinho, você quer azar? Choc noia e bruxilinho ao mesmo tempo, você entende? E aí, sem cara? O cara que pensa em você toda... Dá pra beber menos um pouquinho aí? O Datena, vão aparecendo na... Oh, meu Deus do céu. O Datena, esse cara sou eu. Seguinte, pessoal, estamos de volta. Estamos de volta. Voltamos aqui. Vamos continuar o programa, sabendo que hoje, Marcelo, hoje o ônibus não teve aumento. Não há mais razão para protestar. Portanto, então vamos continuar. Castanha de caju! 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 É... Eu não entendo esse moleque, ele é do Pará. Por que ele não falou da castanha do Pará? É o seguinte, ele viu o que nenhum outro homem teve coragem de ver. O DNA e a saúde do mingau, Marcelo. Ah, enquanto você põe o sapato, eu vou chamar ele doutor Michael Nova. Doutor Michael Nova. Sim? Meu acento é bom para você? Muito bom. Ok. O que é ele? Eu sou a pessoa que fala português na empresa. Sabendo então que o doutor Michael criou um sistema que faz diagnóstico por DNA, que é semelhante, é igual a Angelina Jolie fez, não é? E você, além de ser minha intérprete hoje, trabalha nessa empresa também e também mexe com isso. Isso mesmo. Não é? Então vamos lá. O que dá para descobrir pelo DNA de uma pessoa? O que dá para descobrir pelo DNA de uma pessoa? Então, basicamente, a sua genética é meio que uma base de coragem sobre diferentes condições ou, sabe, problemas potenciais que você teria em frente a sua vida. E também é sobre traços. Você tem o olho azul, você tem o cabelo blanco. E também uma predileção para certas doenças. Mas nesse caso, nesse teste, nós vimos a dieta e a nutrição e como seus genes e a dieta interagam. E esse é um fenômeno bem conhecido, que seus genes podem interagir com a sua dieta ou a sua dieta pode interagir com os genes. Eu acho que eu entendi isso. Vamos falar logo isso. Foi bem legal vocês virem aqui. Porque assim que a Angelina Jolie fez o exame, eu e o Mingau também fizemos o exame. Mal comparando vocês com a Angelina Jolie. Inclusive, eu quero lançar o enigma. A Angelina Jolie fez o exame, retirou o peito. Eu quero saber se o Mingau vai retirar o peito também. Eu queria saber se você vai tirar a papada também. Vou tirar a papada. Toma! Ele quer saber se o Mingau vai fazer o mesmo que a Angelina Jolie fez. Ele precisa fazer? Sim, eu acho que é melhor se o Men's Boost for her. Olha só, ele veio lá dos Estados Unidos para rir da sua cara. O cara pegou o avião, veio para o Brasil para rir da sua cara, Mingau, em regio nacional. Pelo DNA, você consegue especificar que dieta objetivamente você tem que fazer? Qual é a dieta específica e mais eficaz que você deve fazer? Esse é o exame que a gente fez, não? Exatamente. Sim, isso é verdade. E nós recomendamos quatro diferentes dietas nesse teste, baseado em suas genéticas. A dieta de gordura, a dieta de gordura, a dieta de gordura, a dieta mediterránea, ou o que chamamos de calórias ou a dieta de balance. Então, quatro dietas. Eu e o Mingau fizemos o teste e junto com o resultado, vocês dão um manual para cada... Eu e o Mingau ganhamos um manual que está na mão da Juliana ali, ó. Assim que a gente fez o exame, ganhamos esse manual. Cadê? Olha como ela está feliz. Eu quero ver se fosse você que tivesse que comer brócolis e você está feliz desse jeito. Você gosta de brócolis? Você gosta de brócolis, sim. Mais brócolis para mim? O brócolis é bom para você. Ok. Então, não existe uma dieta mágica que funcione para todo mundo. Cada pessoa tem que ter a sua própria dieta, de próprios alimentos, é isso? Não existe uma dieta mágica que fitza a todos. Correto. Cada pessoa, cada pessoa, vai precisar de uma dieta específica de específica. Sim. Ele falou sim, estou certo? Sim. Ok. E antes disso, ele falou correto. Perfeitamente. Ok. Porque o inglês dele é ruim. Isso explica por que tem gente que é magra e come pra caramba, igual a Magali do Marlos de Souza, e por que tem gente que come pouco, mas é gorda? Exatamente. Isso explica. Só deixando claro que o mingau é desse tipo, não é desse tipo, o mingau come muito e é gordo, é diferente. E a dieta ideal para o organismo é mais fácil de seguir que as outras? Sim, é muito fácil, porque nós temos, isso é um teste de medicina, então há um médico que está disponível para você entender a dieta. E nós também temos dietitistas registrados, e nós temos planos de dietas e instruções, então é muito fácil de entender o que são as dietas. Ok. Você sabe que eu, quando vou tentar fazer dieta, eu percebo que é o instinto. Eu percebo que alguns alimentos, é muito difícil para mim comer, e outros eu consigo fazer dieta com outros alimentos que para mim são mais fáceis de comer. Você acha que é o instinto do corpo que já está me direcionando? Que não, 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 você precisa comer isso aqui, é isso. Existe isso, porque por várias vezes eu tive a impressão que elas falam, ah, você tem que comer isso, mas é uma tortura para mim comer isso. Mas outras coisas, é instintivo que eu gosto e que eu vá atrás. Existe esse instinto ou eu que acho, estou achando demais? Não, você está correto. O instinto existe e o DNA, o resultado do seu exame vai te explicar exatamente por que você tem certas preferências e outras não. Por que que é mais difícil para você, talvez, aceitar algum tipo de alimentação, ao contrário de outras que podem ser bem mais fáceis de você consumir, sem dúvida. Que demais, então não tem esse, essa é a dieta e você tem que sofrer para comer, o seu corpo já está te dizendo o que você tem que comer. Exatamente. Se você prestar atenção, né? E no caso da Angelina Jolie, foi esse tipo de exame que ela fez. Exato. Vocês trabalham com isso, vocês acham que ela foi muito radical ou não? Não. E a razão é que os dois genes que ela teve são muito bons predictores do cancer de breast em certas populações, como os júlios Ashkenazi, e eles são chamados de mutações fundadores. E então, a sua terapia foi, acho que ela foi guiada por seus médicos para fazer essa escolha. Então, é uma maneira muito controversa de lidar com um problema potencialmente ruim, mas provavelmente é a melhor escolha de fazer isso. E ela provavelmente também vai ter suas ovários saídas, porque ela tem os genes BRCA que também são relacionados com o câncer de ovaria. Perfeito. Quando eu vi a Angelina Jolie fazer isso, eu quase arranco meus dentes para não ter mais cárie. Aqui no Brasil, nosso sistema de saúde já é especialista em medicina preventiva. Eu falei isso, a Rosana. Ele previne que, não, é verdade, o sistema de saúde aqui, ele, mas é, o sistema de saúde brasileiro, ele é muito eficaz em medicina preventiva. Ele previne que você chegue até o médico, você não consegue, você não consegue chegar até ele. A medicina preventiva pode revolucionar o sistema de saúde no mundo. Que tipo de país, de sistema público de saúde, já está investindo nisso? Que tipo de exame vocês oferecem hoje para o mercado brasileiro? Porque esse, para quem está em casa, esse que eu e Mingau fez, foi para ver o peso e a nossa dieta ideal. Mas existem exames para prevenirem câncer, doenças, peso e outras coisas. Não sei se depressão ou não, alguma coisa assim, sei lá. Se é química do cérebro ou não, enfim. Que tipo de exame vocês oferecem para o mercado brasileiro hoje? What kind of exams do we offer today for the Brazilian? Yeah, we offer, obviously, this nutrition and diet test, which also has some exercise components in it. But we also offer a cardiovascular prevention test. We have a carrier test for recessive, or mothers that are trying to see what potentially their babies would have in terms of recessive diseases. We offer a, what's called a drug test, it's a pharmacogenetic test that tailor the right drugs to you, based on your genetics. So, and we also offer the BRCA test, we're going to offer the BRCA test starting in August. Até mesmo que tipo de remédio é mais golpeado para o seu organismo, perfeito. Bom, vamos fazer assim, então, eu e o Mingau, depois que a Angelina Jolie fez o exame, eu e o Mingau fizemos também o exame, né? Calma, não é hoje que o Mingau vai tirar as mamas, não é? Mas pode ser hoje que as mamas do Mingau comecem a diminuir um pouquinho. Então, vamos ver em primeira mão o resultado dos testes, o meu resultado, o resultado do Mingau, vamos ver o que os testes falam para a gente. Por favor, Juliana, entra com uma balança, por favor, para me pesar, por favor. Agora eu quero ver. Isso eu quero ver. Aqui. Vem cá, Portugal. Ela já é mucosal atrás, a balança. Não, mostra aí. Eu não quero brigado, gente. Juliana, vem cá, testa para mim, por favor. Errado, vai. Quanto você mede? 1,49. E quanto você pesa? 75. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu não sei se vocês já disseram isso antes, Juliana, você está um pouquinho acima do peso. Tá? Estou sendo... Não, seu peso está certo, é sua altura que está abaixo do que devia ser. Vamos ver eu agora. Você quer chutar quanto é o peso? 102. Quanto? 102. 102. Estou um pouco acima, hein? Um pouco acima. Eu tenho 1,92, estou pesando 93,3 no momento. Um pouquinho acima, tipo... Agora vamos pesar o mingau. Mingau, para você tem uma balança especial, porque parece que você não vai entrar. Por favor. É uma balança de frigorífico. Pode pôr aqui. Isso. Calma aí. Calma. Não sobe. É uma balança de frigorífico, de pesagado, que a gente arrumou, pensando em você. Você quer tirar o tênis? Tira o tênis para não depois falar, não, eu engordei por causa do tênis. Qualquer descontinho para você é lucro. Isso, você tira direitinho aí. Nossa, mas é a bota do Batman? Mas também, se eu não for o calçado reforçado desse, como é que vai aguentar, não é? Aqui o microfone. Não, eu tenho uma. Ok. Aê! Vamos lá então, quanto você acha que o mingau pesa? 97. 97. Marcelo, quanto o mingau pesa? 148.500 toneladas. Roger? Eu tenho uma ideia que seja uns 102. Bacalhas, Klein, bacalhas. 106. Klein? Menos de 200, mais de 150. Estamos todos nós falando em arrobas, né? Em arrobas, claro. Então tá ok, vamos ver. Fica quieto, vamos ver. Tá parecendo um cronômetro. Fica quietinho, vamos ver. Tá bom, 526, 527 quilos. Foi o que deu, tá bom? Quanto deu? Vem cá. Vem cá, mingau, vem cá. Quantas toneladas você deu? Ele não vai na normal, nessa daqui de banheiro? Quantas? Deu meia tonelada, Roger. Meia tonelada. Meia tonelada. Eu ganhei. Deu uma emagrecida. Por aproximação. Vamos lá. O que tem recomendado pra mim e pro mingau aí? Para um homem que está no peso normal e um outro que é uma aberração da natureza. Ok, on the matching diet type, we looked at about 55 different genes and markers to come up with your diet type. Temos 57 genes que tem a ver com a alimentação. O mingau, o dobro disso, mais de novo. A dieta recomendada pra vocês, então, é a de baixa gordura. De baixa gordura. Isso. Por mutações diferentes. Minha mutação genética é a mutação dele, que ele é mutante como uma baleia, não é? Eu não sei se ele é especialista em DNA, se você quiser falar pra ele que o homem vê do macaco, mas ele vê do elefante. Tem mais alguma coisa interessante? Ele disse que o homem veio do macaco, mas o mingau veio do macaco, mas o mingau veio do elefante. Ok. A diferente tipo de macaco. Sim. Mas não... Não... O que mais tem é interessante? Sim, sim, sim. Então, um... Interessante... Um... Ele tem... Você não tem isso, mas ele tem o que se chama FTO, que é um gene que você tem problema se você tem uma mutação em se sentir cheio. Então, você tem um gene que não te sentir cheio. Então, você tem que comer um pouco mais do que você deveria. Tem o gene que é relacionado à sensação de saciedade do corpo. Quando você come, você se sente satisfeito ou não? E eu... Eu... Você se sente... O mingau. Eu me sinto satisfeito. E o mingau tem a mutação... Insaciável. Ah, mas... Isso é claro, mas como é que você vai encher um poço sem fundo? Isso não dá. Isso não dá. Isso não dá. Ok. Algo mais interessante, vocês acham? Sim, e você tem um muito interessante no seu desejo de comida. Você tem um desejo de comida aumentado, porque você tem um gene que tem os receptores de dopamina no seu cérebro. O que é o seu centro de praia. Espera aí, eu não entendi o que ele falou, mas eu acho que ele tá me chamando de maluco, porque ele não para de fazer assim. Não, não, não. Oh, sim, desculpe-me. Não, não, não. Isso é certo? Sim. Ele é o louco. Ele é o louco. Sim, ele gosta de comida. Ok, ok. Eu tô vendo que ele é bem problemático, né? Eu quero dizer que agora a tarde vai se comprometer em pagar um veterinário pra cuidar do mingau. Com acompanhamento psicológico também. Mas algo interessa. Você não gosta de brócoli, e ele meio que gosta de brócoli. Ele 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 gosta de brócoli. Você sente o sabor amargo mais pronunciado nos vegetais de folhagem verde escura? Sim. Eu adoro doce. Eu sempre procuro o doce. Também tem essa... Quando você gosta... Quando você tem o paladar pronunciado pro sabor amargo, no caso, são verduras como brócoli, espinafre, que são verdes escuras, você tende a mascarar aquele sabor porque você sente muito amargo. Ah. Então, às vezes você... Mas o mingau não. Ele gosta de verdura. Ele gosta... Putz. É com granelos. Que galho. Ah. Explica pra ele que é um trocadilha. Eu não... Ok. E que mais tem de interessante? Um... On the sweet taste. Um... Sorry, sorry, sorry. O mingau gosta de coisa amarga. O mingau sente o sabor normalmente. Você sente mais pronunciado. Mais amargo. Uma coisa amarga, salgada pro mingau é bom. Sim. Pode continuar chupando suas coisas. Continua chupando suas coisas. Se for comestível, o mingau gosta. Ok. Sorry, please. Next thing. Sweet taste. Um... He has a... A mutation in a receptor... Um... That... He doesn't taste sweet taste very much. And so, he tends to eat more sugars. You don't have that one. So, he eats more sugars, you don't eat as much sugars. You don't have that receptor. Tem esse... Esse gene que, no caso, ele determina o quanto de doce você sente. Se uma pessoa não sente tanto doce, como é o caso do mingau e como é o meu caso particularmente. A gente tende a... A fazer... Abusar do açúcar pra sentir o doce. Pra poder sentir o doce. Exato. Tudo que ele tá falando tem a ver com você? Você é essa aberração mesmo. Obrigado. Ok. You're both... Both of you are fast metabolizers of caffeine. Which means you grind it up. And so you can drink more coffee. Yeah. Than usual. Yeah. Eu descobri isso recentemente. Eu não bebia café. E um dia eu precisei escrever um show chamado Politicamente Incorreto. E eu tinha pouco tempo pra escrever. E eu comecei a beber café. E isso me despertou muito. Desde então eu sou viciado em café. Pergunta se ele já viu algum outro exame com mais problema que o mingau. Ou se é a maior aberração mesmo que ele já se deparou. Have you seen any other result as authored as mingau's result is? Is awful? Yes. No, this is the worst. No? Ok. O que mais tem de interessante? Um, let's see. Um... Pergunte se o exame diz por que o mingau é brocha. Esse é o caso, seu viado. O exame diz por que? O que o mingau não funciona bem? O exame diz por que o mingau não funciona bem pra vocês. O exame diz por que o mingau não funciona muito bem. O que o mingau não funciona muito bem com os joelos. Não funciona muito bem. E isso funciona muito bem. Sim. Ele não funciona muito bem. Ele veio lá dos EUA pra rir da tua cara, cara. Ele cruzou um continente pra rir do mingau. Mas isso é engraçado. Eu entendi o que ele disse. E daí? E daí? Eu entendi muito bem. E daí? Você entendeu o que ele disse? Idiota. Ele falou que o... Me dá o teu pau maior que o meu. Isso todo mundo sabe, bicho. Todo mundo sabe, não. O único que sabe disso é o mestre. Que mentira. Eu nunca peguei essas duas merdas na vida. Tem mais uma coisa interessante que a gente tá bem gostando. Ele tem um metabolismo normal. Normal? O seu é rápido. Então, você vai cair coisas. Sim. Isso faz sentido? Sim. Eu engordo muito rápido. E quando eu preciso emagrecer, eu consigo emagrecer em dias também. O metabolismo engorda e emagrece tanto assim. O metabolismo pode ser normal ou rápido. O meu é rápido. O seu é rápido. O mingau é lento. Normal. Não, o meu é muito rápido. Se eu comer feijão, eu começo a peidar agora. Todas as mulheres que ele transou falam que ele é rápido. Eu vou fazer o seu teste. Não, 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 não. Eu não tenho DNA. O Brasil inteiro vai saber o tamanho da sua hemorroida. Eu não tenho nada disso. Para a gente encerrar, tem mais uma coisa interessante sobre nós dois, para o Brasil inteiro saber. Uma coisa mais importante. Você tem? Sim. Vamos ver. Para arrumar isso? Sim, arrumar isso. Trabalho de treinamento. Você recebe muito benefício para treinamento de treinamento de treinamento. Você tem genes que treinamento aeróbico e treinamento de treinamento de treinamento, você provavelmente vai fazer um pouco melhor do que ele. O teste também trata de qual tipo de exercício físico é mais apropriado para você atingir uma meta com relação a perder peso. Para mim é aeróbico. Então... No caso... Endurance training. Isso. Exato. Que engraçado porque... Existe resistência. Entendi. Caminhadas. Bicicleta. É muito interessante falar isso porque todas as vezes que eu tento fazer algum exercício, eu não consigo fazer nenhum outro que não for caminhar a esteira. Tipo, é o meu corpo dizendo o que eu devo fazer. Danilo só caminha, né? Hoje está incrível. Hoje está incrível. Uh, let me see, please. Uh... Mas e o Mingau, que exercício que ele tem que fazer? Levantamento de caminhão? O que que é isso? E está dizendo aqui que um bom exercício para você, Mingau, é rolar. É, né? Você enrola, pode ser bom. Pode ser, vou rolar para ele não ser o rabo, seu filho da p... Tá? Bom, Mingau, vai rolando para lá, vai. Uh, quanto custa... Ei, to aqui. Desculpa, desculpa. Pronto, já fez seu exercício hoje, pegou peso pesado. Desculpa. Avisa ele que eu não adestrei o animal. Você pode falar. Ok. Uh, se alguém no Brasil quiser fazer esse exame, como faz, onde entra, quanto custa, onde deve acessar? Sim, nós temos um número de resellers, como o DASA Laboratório, D-A-S-A, no Brasil. Eles vendem os testes. O DASA Laboratório. Algumas outras empresas estão começando a fazer isso também. Então, depende do que eles preçam os testes. Eles compram os kits de testes de nós e eles preçam os testes para o que o mercado doméstico vai ter. Ok. Criança mais barato, né? É isso? Ok. Sinceramente. Aham. E imagino eu, então, que o do Mingau deve ser uma fortuna, né? Mas o programa pagou. Vamos terminar aqui sabendo que... Mingau, temos o exame. Isso aqui custou caro. O meu mais... O seu custou muito caro. Ah, é. Porque eles cobram por Acre. Aham. O seu custou muito caro. Então, vamos fazer valer isso aqui. Hoje, eu e o Mingau estamos nos comprometendo a seguir a risca os resultados. Vamos em médico, vamos fazer a dieta que o exame de DNA pede. E vamos ver quantos quilos a gente perde seguindo isso. Combinado? Combinado. Tá sumindo, né? Seis semanas. Hã? Tá sumindo publicamente. Em seis semanas, vamos fazer o tratamento e vamos comprovar a eficácia desse exame. Combinado, Mingau? Combinado. Depois, no meio do processo, a gente faz uma aposta, tá? Beleza. Dependendo do quilo que eu perder, do quilo que você perder, a gente vê o que faz. Aham. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, doutor Nova. Thank you. My pleasure. Thank you. If you want to hear, please. Thank you. Thank you. Quem quer manter a ordem? Quem quer criar desordem? Quem quer manter a ordem? Quem quer criar desordem? Como colocar o microfone? Vamos lá. Vamos por esse microfone. É na Ju. É esse microfone que você vai pôr na cintura. Tem que ajustar aqui na cintura dela. Tem que ajustar aqui na cintura dela. Presta atenção como é que faz, seu merda. Presta atenção como é que faz, seu merda. Presta atenção como é que faz, seu merda. Você vai colocar o DPA por aqui. Olha aí, ó, DBA. O DPA, seu merda, DPA. Você não entendeu, Ju? É DPA que chama o negócio. Pede pra ela subir um pouquinho o cabelo. Pede pra ela subir um pouquinho o cabelo. Sobe esse cabelo um pouquinho. Sobe o cabelo aqui. Passa por detrás da orelha. Olha aqui, passa por detrás. Como passa por detrás, é complicado. Aqui, ó. Presta atenção, seu Médio. Pera aí, eu tô prestando atenção. Vai colocar no transmissor. Coloca no transmissor, viu? Tem que colocar no transmissor, viu, Ju? Senão não vai funcionar. Presta atenção. Tem que prestar atençãozinho o tempo inteiro. Olha aqui, certinho. Caiu, caiu tudo. Olha lá, coloca ali dentro e vai lá. Tá resolvido o problema. Ah, sai daqui, seu Médio. Sai daí, ó. Tá bonito de barba, hein, Bacalhas? Eu sou um gato. Só. É um gato, né? É. Vocês sabem o que... Não pinica. Ô, Klein, a barba do bacalhau nas suas costas. Não pinica. Cala a boca, bicho. Aproveitando, quando você acha que eu peso por cima, assim? Ai, 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 ai. É hora de perder tempo com trocadalhos do carilho e falar de política. É hora do diário semanal. Nesta edição, José Eduardo Cardoso conta como foi a noite em que perdeu a virgindade Longa, mas extremamente produtiva Jacques Wagner diz onde pretende brilhar com seus talentos no futuro Nesse mundo da beleza, no mundo da moda E Mercadante explica porque pagou 5 mil num aparelho de laser test Mas é investimento que vale a pena Esta noite, no Diário Semanal Está no ar o Diário Semanal Protestos, potrestos, protestos de todos os tipos estão chacoalhando o país Eles estão acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Vitória, Fortaleza, Salvador, Maceió, Curitiba Pelo menos agora os políticos vão ser obrigados a decorar as capitais O governo, sempre atento, diz que escutou os protestos e já está tomando providências para atender os manifestantes Vai criar o protestódromo E o Bolsa Protesto também O protestódromo vai ser um local exclusivo para receber as manifestações e protestos Sem atrapalhar o trânsito, sem deixar aquele cheiro de vinagre com mijo na rua Agora fica a dúvida, será que o protestódromo fica pronto antes da Copa? Eu duvido Apesar que agora que diminuíram as passagens, não tem mais motivo para protestar Graças a Deus, tudo Meu filho, vem cá, está protestando o que agora? Agora está protestando pela volta do Emanuele e do Cine Privé Que fez muita falta na vida aqui de todos os cabatos que protestam Certo? A gente está protestando pelo direito da nossa mão de ir e vir Ok? E a gente quer que o Otávio Mesquita saia também Você sabe que se a Emanuele voltar para a grade ou agora é tarde e sai? Porque a gente era no horário da Emanuele Ah... Emanuele, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ai, ai, Emanuele Sem violência, sem violência Sem violência que eu chamo a PM O que que é? E esse mês também aconteceu um pequeno milagre Aleluia, 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 aleluia Parte do dinheiro desviado durante o governo do Paulo Maluf Foi devolvido aos cofres da Prefeitura de São Paulo Inclusive estou com o número de telefone do Dr. Paulo Maluf Vou ligar pra ele agora 666 Chamada a cobrar Para aceitá-la, continue na linha após a identificação Alô, boa noite, Dr. Paulo Boa noite, meus amigos telespectadores É, Dr. Paulo, desculpa perguntar Mas você não se arrependeu de ter desviado todo esse dinheiro? Olha, eu só me arrependo Do que não fiz Então você faria de novo se tivesse oportunidade? Eu espero que Deus me dê muita vida pra fazer muito mais E, Dr. Paulo, o senhor não tem medo de ter que devolver tudo de novo? A vida é feita de vitórias e derrotas E quando você sofre uma derrota, o que o senhor faz, Dr. Paulo? Aí eu bebo, bebo pouco Uma última perguntinha, Dr. Paulo Você pensa em se candidatar novamente, de repente, pra Presidente da República, quem sabe? Quem é desequilibrado não pode ser candidato a Presidente da República Perfeito, muito obrigado, Maluf Espero falar com o senhor novamente em breve Aproveitando o assunto, vamos ver a charge da semana do nosso genial chargista Com o padrão global de qualidade em charge Vai pra cá? Vai pra lá? Tudo bom Muito bom, meu Então, por mais que esteja óbvio, mas todo mundo percebeu qual era a mensagem da charge, né? Quem não percebeu, lamento dizer, é burro Mas você, eu sei que tem o QI 200 e você deve ter entendido, não é, Roger? Não, claro, ficou muito claro o que o chargista quis dizer O quê? Você vê um país com essa riqueza que a gente tem de natureza A corda acaba estourando do lado mais fraco Bem sacado Agora sim E por falarem gente que fala tanto do mesmo tema que no fundo deve gostar dele Marco Feliciano Conseguiu aprovar a cura gay na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Eu não vejo a hora que ele aprove a cura hétero Porque eu cansei de transar e ter que conversar Eu quero começar a transar e jogar videogame com os mano em seguida A gente ia chamar algum gay da nossa equipe pra comentar Mas assim que eles souberam que ser gay é doença Pediram atestado e disseram que não vão ficar vendo pornografia aqui no programa Vão fazer isso em casa No lugar deles vamos com o depoimento da vereadora Michelle Collins de Recife Pra provar que bancada evangélica não fala só de gays não Fala outras merdas também, olha aí Eu defendo os valores da família tradicional e sou contrária a esse novo modelo de união As mudanças elas acontecem naturalmente Pra ter ideia a mulher não subia na tribuna pra falar Não significa porque uma mulher tá aqui hoje na tribuna Que ela não continua sendo submissa ao homem não Porque também tá errado a mulher agora porque ela conquistar seus direitos, seu espaço Ela deixar de ser submissa ao homem E o homem está ainda acima da mulher, ainda concordo com isso Michelle Collins, você me representa E assim termina mais uma edição do Diário Semanal Agora é tarde, volta no próximo bloco Não sai daí! E aí E aí Boa noite, agora que o ônibus baixou, não há mais motivo para protestar. Mostra a minha cara, mostra a minha cara, mostra a minha cara, mostra a minha cara, mostra a minha cara. Pessoal, espero que tenham gostado, muito obrigado à Escola Estadual Stefan Zweig, obrigado ao Colégio São Paulo, obrigado ao pessoal do Grajaú. Depois do Agora é Tarde tem Jornal da Noite e até amanhã. Um, dois, três, vai! Tá aqui no morro, dá pra ver tão legal, o que acontece aí no seu litoral. Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais, do alto da cidade até a beira do cais. Mas em um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. Nós estamos entrando sem óleo nem creme, precisando de esse creme, trazendo a farofa e a galinha, levando também a vitrolinha. Nós vamos levar um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar a sua aldeia. Pega sua laia, ou pode da raia, sai da tocaia, pula na baia. Agora, nós vamos invadir sua praia.